Oi gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Ness e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a filha do guardião do fogo. Mas antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like para que ele chegue em mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Mas chega de enrolação e vamos para esse vídeo. E antes de começar a contar um pouquinho mais sobre essa história e sobre o que eu achei dela, eu preciso deixar claro para vocês os gatilhos que ela possui. Que são violência explícita, abuso sexual, suicídio e abuso de drogas. Então se você for sensível a algum desses temas, por favor, não lê esse livro. Porque é muito, muito explícito mesmo esses gatilhos. Então pode ser que você se sinta desconfortável ao ler. E aqui nós vamos conhecer a Downis, que é uma garota indígena que vive em dois mundos, basicamente. Só que ela se sente muito estranha em ambos. Aos 18 anos ela se vê dividida entre as famílias. A família da mãe, que é branca e conservadora. E a família do pai, que é uma família indígena da reserva de Sugar Island. Acho que é assim que pronuncia. Ela é uma grande jogadora de hóquei e esse talento veio do pai dela, que já é falecido, infelizmente. Inclusive ela sente muita falta do pai. Mas por algum motivo, né, que não fica claro no começo do livro, você vai descobrir conforme for lendo. Ela precisou deixar a carreira de lado. E é aí que Jamie entra, né. Ela conhece o Jamie, que aparece na reserva. Que também é um grande jogador de hóquei, né. Só que ela se vê meio que balançada por ele, embora ele tenha namorada. Mas ela também se vê com a vida virada totalmente de cabeça pra baixo depois que conhece o Jamie. Porém, entretanto, todavia, contudo, aparentemente seria uma história sobre um romancezinho entre dois jogadores de hóquei. Mas não é bem por aí. É quando a Downis presencia um assassinato na reserva que ela percebe que tem alguma coisa muito errada com o Jamie, com seus amigos e também com a sua comunidade. E de uma hora pra outra, a Downis se vê envolvida em uma investigação do FBI sobre uma droga que está sendo manipulada e fazendo cada vez mais vítimas. E essa busca pela verdade, porque essa droga fez vítimas da família dela e do convívio dela, né, da comunidade dela. Essa busca pela verdade vai acabar se mostrando um pouco mais perigosa do que ela achava e também muito mais dolorosa. Bom, com relação à minha opinião, eu tenho pontos positivos e pontos negativos com relação a essa história. Um dos pontos positivos é que ele trata muito sobre luto, tá? Acho que só quem passou por um luto muito doloroso vai conseguir entender, né? E eu me identifiquei muito com a personagem, eu me coloquei no lugar dela e senti tudo o que ela sentia devido à perda dela, porque eu compartilho do sentimento. Então, eu consegui me identificar muito com a personagem por conta disso, né? Esse foi um dos motivos pelo qual eu gostei da personagem e pelo qual eu me identifiquei com ela. Também teve outros, mas enfim, esse foi um dos principais. A história também fala muito sobre a cultura indígena, né? E eu nunca li nada a respeito, então eu era muito leiga, sou muito leiga, na verdade. E eu achei que a autora trabalhou muito bem, né? Colocando esses aspectos, né? Essa identidade indígena mostrando tudo o que tem por trás, que a gente não sabe, né? Acho que o que tem nesse livro é só uma pontinha do iceberg com relação a essa cultura e eu achei bem interessante. A Downis, ela é uma personagem construída pra ser uma jovem muito forte e se tornar uma mulher mais forte ainda. O Jamie, ele entra na vida dela como uma peça pra fazer esse crescimento acontecer, mas ele não é fundamental pra esse crescimento da personagem, sabe? Ele apenas consegue fazer a Downis prestar um pouquinho mais de atenção nela mesma, na força que ela tem. E perceber que ela pode ser mais, que ela vai se transformar numa mulher realmente muito mais forte do que ela imaginava que ela poderia ser. Sem contar no caminho que ela quer seguir, né? Então ela tem esse tempo de pensar, porque ela queria sair dessa cidade, porque ela estava cansada de estar dividida entre duas famílias, a família do pai, a família da mãe, de todo o preconceito que acontece, né? Do pessoal branco com o pessoal indígena e vice-versa, né? Tinha uma certa rixa ali por conta desse preconceito e ela não queria mais isso. Ela queria ir pra um lugar onde ela fosse só ela mesma e não uma garota que é parte indígena e parte, né, branca. Não sei se é assim que eu posso falar, mas enfim. E aí durante a leitura a gente percebe como ela consegue ir decidindo, trilhando o caminho que ela quer seguir. Eu acredito que a Downies, ela representa muitas garotas que já passaram por situações semelhantes, sabe? E ela chega a ser uma inspiração pra essas garotas, porque mostra que apesar de tudo, as coisas podem mudar, sabe? Por mais difícil que pareça, por mais complicado, às vezes parece que não vai mudar, que é aquilo ali que você tem que simplesmente aceitar que a sua vida é aquela e ponto, acabou. Mas nem sempre é assim, as coisas realmente podem mudar se você acha que você não é forte o suficiente. Você pode perceber que você é, sim, forte o suficiente, até mais do que você imagina. Então, eu acredito que a Downies representa essa força, sabe? Essa inspiração em muitas garotas. Com relação aos pontos negativos, eu confesso que eu esperava mais da história, sabe? Ele é vendido como um thriller e realmente tem um mistério por trás do que tá acontecendo, do que é que estão colocando nessa droga pra que ela acabe fazendo tantas vítimas. Então, tem um mistério por trás ali, quem é que tá manipulando essa droga e tudo mais. Só que o mistério em si, ele só começa a ficar bom, instigante, em 85% da leitura. Então, assim, 85% de acontecimentos, tipo, mornos, cansa, sabe? O começo do livro é lento, é cansativo. É até difícil de entender, às vezes, por conta das palavras indígenas que a autora coloca na história. Depois de um tempo, você se acostuma com essas palavras diferentes. Você até começa a saber, identificar o que ela significa conforme você vai lendo. Mas o começo é realmente um pouco complicado. E a impressão, né? Quando o mistério começa a ficar instigante, a impressão que dá é que você já sabe o que vai acontecer no final. Você já mata a charada muito rápido antes do livro terminar. Então, isso acaba desestimulando, acaba desanimando a leitura, sabe? Então, esse eu achei um ponto um pouco negativo. Como eu disse pra vocês, ele é vendido como um thriller, mas na minha perspectiva, eu não acho que ele funcione como um thriller. Talvez ele funcione mais como um drama, barra drama familiar. Porque tudo o que tá correndo em volta desse mistério tem a ver com famílias, com dramas familiares, com comunidade, enfim. Thriller. Faltou um pouco um que a mais pra chegar a ser um thriller, sabe? Pra mim, não convenceu como um thriller. E por último, outro ponto que me incomodou um pouco é uma determinada situação que acontece uma cena específica que não foi muito bem trabalhada. Pra mim, ela foi jogada no livro, assim, só pra fazer um baque no autor, no leitor, sabe? Tipo, porra, isso aconteceu mesmo. Mas eu achei que não precisava. Foi trabalhada de forma irresponsável, talvez. E quando acontece, a protagonista, ela sai do local, ela vai dançar com o namorado, ela fala com as pessoas como se nada tivesse acontecido. Em nenhum momento ela cogita conversar com alguém sobre o que aconteceu. Em nenhum momento ela cogita denunciar o que foi que aconteceu. Então, acho que, tipo, não é assim que funciona, sabe? Essa situação em específico ficou meio... Foi meio jogada, assim. Eu até considerei que a protagonista tivesse ficado em choque, né? Pelo que tinha acontecido e não tava sabendo muito bem como reagir. Mas em nenhum momento da história a autora evidenciou isso, né? Ela deixou claro ou disse que a protagonista estava em choque. Fez a gente entender que a protagonista estava em choque. Não, ela, em determinado momento, ela até conta o que aconteceu. Mas ela conta de uma forma como se fosse só pra incriminar alguém. E não como algo que ela sofreu. Então, isso... Não consegui engolir, digerir. Não deu mesmo. Achei meio jogado, meio desnecessário essa cena. Nesse livro, pra tudo que tava acontecendo em volta. Só gerou um certo desconforto. E... No geral, eu dei três e meio pra essa leitura lá no Scooby. Porque é uma leitura boa. Eu gostei. Eu tenho várias frases de efeito. Eu marquei algumas coisas. Não sei se vai dar pra ver. Olha lá. Marquei muita coisa. Achei interessante a questão da cultura indígena. Me identifiquei bastante com a personagem, com relação ao luto. A coisas que ela viveu, a coisas que ela pensava. A coisas que ela presenciou. Então, isso foi pontos positivos que me fizeram dar uma nota boa pra esse livro. Mas, com relação ao gênero com o qual ele é vendido, não faz sentido. Mas, ainda assim, eu acho que vale a leitura. Eu acho que... É interessante. Então, assim, eu gostei da história. Embora tenha esses pontos negativos, é uma história que vale a pena. Tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês concordam com a minha opinião, caso vocês já tenham lido. Se vocês têm vontade de ler esse livro. Se tá aí na sua list pra ler em breve. Enfim, comenta aqui embaixo. E vamos papear sobre esse livro. Que tem bastante coisa pra falar sobre ele. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.